Olá, está começando mais uma edição do UERN TV Informa. Em reunião extraordinária, a Anvisa decidiu, na noite de ontem, 22 de novembro, pelo retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões. A decisão foi votada pela maioria da diretoria da agência. A medida passa a valer em aeroportos de todo o país a partir desta sexta-feira, dia 25. A CESAP vai contratar hospitais privados de Natal e de Mossoró para atender a demanda de cirurgias vasculares no Estado. A intenção é que, em até três meses, seja zerada a fila de espera que até a última sexta-feira, 18, contabilizava 263 pacientes. Ainda nesta semana, a Secretaria deve informar quais hospitais realizarão os procedimentos e de qual forma os pacientes serão regulados. A Black Friday deve movimentar cerca de 378 milhões em vendas no Rio Grande do Norte, segundo anunciou a Fé Comércio. A data anual conhecida por descontos e promoções acontece na próxima sexta-feira, 25 de novembro. Em média, os consumidores de Mossoró pretendem gastar R$ 532,31. E essa foi mais uma edição do UERN TV Informa. Até logo!